Olá, seres iluminados! Eu sou o Marcelo e esse daqui é mais um vídeo para o nosso canal O Mundo dos Cristais Mágicos. E hoje, meus seres iluminados, nós vamos falar um pouquinho sobre uma pedra bem legal, que é a riolita. Essa pedra aqui toda especial, com essas cores bem bonitas, com essas marcações bem diferenciadas. Então, hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre a riolita. E a riolita, só para dar uma pontinha aqui de vontade e saber mais, a riolita tem a capacidade de dar um start no seu potencial e na sua criatividade da sua alma, facilitando mudanças, sem obrigá-las a acontecer. Então, se você quer mudar sem ter que obrigar que aconteçam essas mudanças, mas sendo uma coisa gradativa, natural, a riolita é bem indicada. Então, meus queridos, vamos para a vinheta e eu volto rapidinho para dar continuidade ao nosso vídeo, que está bem legal, sobre a riolita. Então, vamos para a vinheta. Fui! Então, meus queridos, a riolita, que é essa pedrinha que eu já mostrei, que eu vou mostrar de novo aqui para vocês, bem bonita, né? Essa daqui é uma pedra rolada. Ela vai nos ajudar a realizar as nossas metas, facilitando o nosso autoconhecimento a nível espiritual e podendo acessar a nossa sabedoria kármica. Sim, porque durante o nosso processo kármico, nós também aprendemos muito, nós temos um agregamento de conhecimento de vidas passadas. Então, a riolita, ela vai estar nos ajudando nessa parte das metas, dos conhecimentos e tudo relacionado ao nosso nosso, a nossa evolução e o nosso aprendizado kármico, sendo ótima para fortalecer a alma, o corpo e a mente, também a nível espiritual, e vai, assim, facilitar as suas meditações e o estado mais profundo durante as meditações. Então, você vai poder ter uma conexão bem maior com seus cristais, ou com outras vidas passadas, ou viagens ou projeções astrais. Então, ela vai te dar essa profundidade durante as suas meditações. Assim como, também, jornadas espirituais. Caso você tenha o costume, né? De realizar jornadas espirituais, a riolita, ela é bem indicada para esses casos. Como eu disse, em relação ao karma, né? Que a riolita está ligada, né? Esse aprendizado kármico, ela também, ela vai te ajudar a promover uma cura relacionada a doenças ou a problemas de origem kármica, de outras vidas, de vidas passadas. Então, ela está nesse campo de cura de problemas ou de algum assunto mal resolvido de suas vidas passadas. Então, a riolita, ela vai estar analisando e curando e auxiliando você a resolver esses problemas de vidas passadas. Isso não importa a origem desses problemas ou desses assuntos mal resolvidos da vida passada. A riolita, ela vai, independente da origem, ela vai estar te orientando e vai estar te auxiliando na realização e no cumprimento dessas, e na cura dessas doenças, desses problemas passados, problemas kármicos. Fazendo assim com que você possa seguir em frente e sempre no caminho da luz. Uma característica muito interessante que ela te ajuda muito em relação à sua autoestima, ao seu autoconhecimento como ser, como um ser energético. ela te ajuda muito nessa parte, te dando o maior senso de auto-respeito e de auto-aceitação de quem você é, do ser que você é. Então, ela vai te dar esse up, essa vontade de conhecer e de aceitar quem realmente você é na vida. Já na parte emocional e espiritual, a riolita... deixa eu tentar focar aqui para vocês... ela tem um efeito... ela tem um efeito de balancear e facilitar o seu desapego emocional quando for necessário. Quando você tiver que desapegar emocionalmente, ela vai estar te ajudando, além de promover o fortalecimento das barreiras naturais do corpo. E ela é muito indicada para diversos casos, diversos problemas, e entre eles nós temos problemas de pele, problemas de infecção, todos os problemas vasculares. É muito interessante e muito indicada para casos de que a pessoa não consegue absorver vitamina B12. Ela te ajuda a absorção de vitamina B. além de ajudar com a eliminação de cálculos renais ou outros problemas renais. Lembrando que toda terapia com cristais ou terapia alternativa, ela não substitui o tratamento médico convencional. Então, sempre utilize o seu tratamento médico convencional juntamente com as terapias alternativas, com terapias com cristais, energéticas, que isso vai te dar um resultado muito mais positivo. Já como elixir, a água de riolita, o elixir de riolita tem uma ação muito interessante na parte física e espiritual, te fortalecendo de uma forma mais rápida e mais eficaz. Então, você faz o elixir de riolita. Tem vídeo aí na playlist de como fazer a elixir. É só dar uma olhada. Nós temos a elixir de forma direta. Você pode estar fazendo com a riolita ou a elixir de forma indireta, se você preferir. Então, faz lá o elixir que a riolita vai te fortalecer espiritualmente, fisicamente. E além de melhorar o seu tônus muscular. Sim, a riolita é muito boa. Vamos focar aqui para o fortalecimento do tônus muscular. E como usar a riolita? Você pode usar a riolita de inúmeras formas, porém, você pode estar usando nas suas meditações. Se caso você coloque, pode segurar ela e meditar, ou colocar ela no chakra base, porque ela tem bastante marrom, ou até mesmo no chakra cardíaco, dependendo. A minha tem bastante verde, eu creio que você também possa estar utilizando, mas durante as suas meditações, você pode estar colocando aqui na região do seu terceiro olho, do seu chakra do terceiro olho. E ela é muito, muito, muito útil para regressões a vidas passadas. Então, a riolita, ela vai te ajudar nesse processo de regressões de vidas passadas, de autoconhecimento, de relação à parte kármica, como eu disse. Então, ela é muito utilizada na regressão a vidas passadas. E tem uma utilidade, outra utilidade muito interessante da riolita, que se você utilizá-la, vamos focar, está bem legal agora, se você utilizá-la sobre o plexo solar, ela vai ter uma ação que é muito, muito indicada para curas emocionais. Nós sabemos que o plexo solar, ele acumula muita energia negativa, às vezes, né? E ali que as energias são acumuladas, assim como no chakra do Dante, em outros lugares. Mas, o plexo solar, ele acumula também algumas energias negativas. Então, você pode estar utilizando a riolita e ela vai estar fazendo essa cura, né? Dessa região do plexo solar. E, geralmente, são ligadas à origem emocionais. Sim! Então, tudo que é emocional, ele vai estar parando ali no plexo solar. E a riolita, ela vai te ajudar a limpar e a trazer ao bom funcionamento desse seu chakra e do seu corpo físico e espiritual. Então, é isso, meus queridos. Eu espero que tenham gostado de coração do vídeo da riolita. Se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal. Venha fazer parte da nossa família, o mundo dos cristais mágicos. Ajude a nossa família a levar o nosso conteúdo a mais e mais pessoas que também têm um carinho todo especial pelos cristais, pelas pedras. Deixe seu comentário, que eu adoro ler e interagir com você. Além de suas sugestões e tudo o que desejarem, ative o sininho das notificações para receber os avisos de tudo que eu publicar, o seu joinha, o seu like, para ajudar na divulgação também. E, além de nos seguir no Instagram, que é mundo dos cristais mágicos, lá eu publico coisas em tempo real, tudo que vai acontecer aqui no canal em primeira mão é colocado no Instagram, além do material exclusivo e muito mais. Então, é isso, meus seres iluminados. Eu agradeço de coração, gratidão, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Fui!